da Cidade Azul. A Defesa Civil de Tubarão começou um trabalho de orientação aos moradores que vivem em áreas consideradas de risco. O trabalho é conscientizar a população que mora nesses locais sobre o que fazer em casos de possíveis desastres. A Cláudia tem uma empresa no bairro Bom Pastor, em Tubarão, que fica numa encosta. Por aqui já ocorreram dois deslizamentos. Foi quando eu chamei a Defesa Civil e teve árvores que ficaram penduradas aqui, tive que tirar todas elas. E hoje eles vieram me alertar, que é uma área de risco, essa região nossa aqui. A região é considerada de risco porque existem outros locais com construções perto dos morros. Nesta semana, a Defesa Civil de Tubarão começou a fazer um trabalho de orientação aos moradores que vivem nestas áreas consideradas de risco alto e muito alto. Eles vieram orientar que qualquer coisa, qualquer sinal de deslizamento ou de água, de alguma coisa, que chamassem novamente a Defesa Civil porque é de grande risco essa nossa área aqui. Ao todo vão ser visitadas 54 áreas de risco alto e muito alto no município. Esses pontos foram mapeados em 2018 pelo antigo CRPM, atual Serviço Geológico do Brasil. O estudo apontou que existem 23 mil pessoas em Tubarão vivendo em áreas com risco de deslizamentos e inundações em 5.500 unidades habitacionais. Em muitos desses locais, os moradores não têm informação de como identificar um perigo que está por vir. Pequenos sinais que a natureza nos dá muitas das vezes, pode ser que uma enxurrada não tenha esses sinais, ela acontece, o deslizamento, mas assim, rachadura na casa, alguma anomalia, digamos, na vegetação, uma inclinação de pocha ou de vegetação, alguma pequena rocha se sedimentando, enfim, rolando, algumas barreiras, pequenas barreiras caindo, podem ser sinais indicativos de que a gente possa ter um futuro deslizamento maior, causando algum tipo de risco. Durante as visitas, a Defesa Civil entrega um folder com uma história lúdica sobre deslizamento e outro sobre inundação. O órgão, inclusive, organizou um cronograma para dar conta de visitar todos esses locais. Neste primeiro momento, estão sendo visitadas as áreas com risco de deslizamentos. Depois, os lugares que sofrem com risco de inundações. Mas, claro, existem áreas que sofrem com as duas situações. Neste primeiro momento, o trabalho é de orientação e conscientização. Depois, numa segunda etapa, a Defesa Civil vai fazer uma espécie de simulado de ações reais com moradores dessas áreas. Para que elas possam efetivamente saber como proceder. A gente vai simular mesmo, como se uma barreira estivesse caindo, como se eles tivessem que sair com um carro já com água por meia roda. A gente vai fazer uma simulação. Então, num segundo momento, vai entrar dentro de um cronograma e agenda da Defesa Civil. A gente precisa trazer profissionais para esse simulado. E aí a gente começa a ter um contato maior com essa população. A orientação é que, em casos de risco, o morador ligue para a Defesa Civil no telefone 199 ou para o Corpo de Bombeiros no telefone 193. O Corpo de Bombeiros no telefone 193. O Corpo de Bombeiros no telefone 193.